A CIDADE NO BRASIL Mas quer saber? Eu fui tão mal atendida. O preço da vitrine era um, na loja é outro. E ainda tentaram me empurrar uma marca sem assistência técnica. Também sabe o que eu fiz? Não levei. Quem saiu perdendo foram eles. Eu sei dos meus direitos. Você sabe o valor do seu dinheiro. Quem vende pra você também tem que saber. Por isso, exija sempre seus direitos de consumidor. O Brasil sabe o valor que você tem.